galera aí vamos tá testando aí o cano aí preparado aí para o nosso amigo marcel ferro aí a carabina p35 o cano preparado foi o da fiura aí vamos utilizar o chumbo de destroi e o slug de 20 grãs tá lá o alvo posicionado já vamos ver o que essa p35 pode entregar para nós aí com esse cano preparado aí pelo nosso amigo chumbo já posicionado e aí o segundo disparo o terceiro disparo o quarto disparo o quinto e último disparo aí galera aí foi o chumbo utilizado foi o destroy agora vamos passar para o slug aqui vamos estar tirando esse outro alvo do outro lado aqui o slug tive que pausar o vídeo para poder ir lá marcar o botar o nome lá pellet e slug para ficar mais concentrado aí para vocês poder entender vamos aí vamos aí mais uma vez agora vamos fazer os cinco disparo com o pellet e eu quero que ela entrega aí para nós o primeiro disparo segundo disparo terceiro disparo quarto disparo quinto e último disparo tá aí o cano preparado pelo nosso nosso amigo marcel ferro vou tirar vou lá mostrar vou levando aqui duas moedas uma de 25 uma de 25 e outra de 10 centavos vamos lá não vou nem cortar o vídeo para ficar bacana primeiro vamos por destroy aí a 25 metros rapaz está ficando sem graça agora a moeda de 10 centavos fica brincadeira e agora a gente vai por slug aqui fiz a marcação aqui eu fiz outra marcação do pellet PLT né aí fiz aqui do slug aí aqui eu estava efetuando o disparo aqui como eu falei agrupamento então tá aí com o slug de 20 não ficou nenhum fora a 25 metros tá aprovado o cano do rapaz show de bola viu tchau tchau tchau